Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, novamente, Marcelo Ciro, diretamente aqui da Ponte Jesuíta, no bairro Imperial Santa Cruz. Juntamente, novamente, com o professor Simvaldo, que vai nos contar um pouco aqui da história, mais uma vez, da história da Ponte Jesuíta, com esses detalhes. Professor? Bom, nós estamos aqui, exatamente, em frente ao brasão. Brasão da Ponte Jesuíta, que alguns chamam de cartela, cartela barroca ou cartucha. Vocês observam que esse brasão, ele é ladeado por duas colunas. Duas colunas laterais, né? Todo o material é o material original, né? Uma coluna, essa coluna que o Marcelo está focalizando agora, vocês observam que ela tem, é como se fosse semelhante a um ser humano. Então, ela tem a cabeça, ela tem o corpo e ela tem os pés, né? O capitel, aquela parte lá de cima. Aqui nós temos a base, que seria a representação dos pés, a parte do central, que seria o corpo, e a parte lá de cima, que é o capitel, que é a cabeça. Essa cabeça, eu faço questão de falar um pouquinho, porque ela representa uma pinha portuguesa. É, vocês observam que é uma pinha portuguesa. Essa pinha portuguesa, ela tem toda uma simbologia, porque a pinha, ela tem várias frutos e muitas sementes. Então, isso aí significa o quê? Significa fertilidade. Exatamente essas pinhas, elas têm uma explicação, um sentido, uma simbologia de fertilidade. Agora, na parte do brasão, que é a parte central aqui, nós temos uma série de símbolos interessantes. Por exemplo, agora, nós estamos focalizando exatamente o logotipo, o símbolo, né? Da marca dos padres jesuítas. IHS. Todas as marcas dos jesuítas têm esse símbolo. I, que significa IESOS, quer dizer, Jesus. O H, na parte central, homem, hominis. E o S, salvador, de salvatório. E embaixo, a data de 1752, exatamente o ano que a ponte foi construída. Na parte de cima, tem a cruz de Cristo. Bem acima desse disco, bem acima desse símbolo, nós temos um outro ornato em forma de concha-vieira. Como eu já expliquei em outras oportunidades, a concha-vieira, ela também tem um sentido mostrando aquelas partes que são os sulcos, saem de um ponto central, e elas vão se abrindo, mostrando também os caminhos que levavam para diversas passagens ligadas à religião. Abre mais um pouco, Marcelo. Vocês vão ver também que ao lado dessa concha-vieira tem duas volutas. São várias volutas. Nós temos aqui embaixo, pode descer um pouco mais, nós temos as outras volutas também, aqui à esquerda, à direita, que são todas elas características da arte barroca. Como nós falamos, esta ponte, além de ser um monumento histórico, ela também é um monumento artístico. e ela foi tombada também pelo livro, porque são dois livros, é um livro do patrimônio histórico e um livro do patrimônio artístico. No livro do patrimônio artístico, ela recebeu o número 19, e ela tem a mesma data de 5 de abril de 1938. Abaixo, nós temos aqui uma legenda, um dístico latim, escrito em latim. Este dístico é de autoria do padre jesuíta, José Rodrigues de Melo, e ele diz exatamente, Flectigeno, tanto, subnomini, Flecte Viactor. Embaixo, Ic etia, reflua, Flectitu, Amnis aqua. A tradução deste dístico latino, exatamente, Flectigeno, quer dizer, Flectigeno, de genuflexão, de ajoelhar, ajoelha-te, diante deste nome, Viacto, viajante. Então, ajoelha-te, diante deste nome, viajante. Deste nome, que nome? I-H-S, esse nome de Jesus. Então, ajoelha-te, diante deste nome, viajante, Ic etia, reflua, Flectituis, Amnis aqua. Da mesma forma, que as águas, que passam aqui, embaixo desta ponte, elas se dobram. Se dobram por quê? Porque o sistema, de comportas, o sistema de represa, fazia com que as águas, mudassem de curso, elas se dobrassem. Então, assim como as águas, se dobram, diante deste nome, elas também, o viajante, o viajou, o peregrino, que passasse por aqui, deveria também, fazer a sua peregrinação, a sua, o seu, ajoelhar, dobrar os seus joelhos. Então, nós estamos encerrando aqui, hoje, exatamente, em frente ao brasão, que simboliza, a ponte dos jesuítas. E hoje, nós vamos terminar aqui, não com a frase, do, que nós criamos, para a legenda do nome, mas com a frase, da ponte, Flecti, geno, tanto, subnômine, Flecti, viacto, e que etia reflua, Flecti, tuis, amines, aqua.